Pronto galera, hoje nós vamos começar Pode ficar botado Antônio, o papo aqui é reto Hoje a gente vai fazer o seguinte pessoal A gente vai fazer hambúrguer Hoje eu estou igual a mulher bochuta Desde a semana passada que eu estava doido para comer hambúrguer Feito em casa Comprei a carne Já vou tirar meus anéis Prazer em que não... Comprei a carne Essa carne já está pronta desde 6 horas da noite Não tem colorau, eu quero um hambúrguer natural Só cebola e sábado Comi, eu fico arrotando a noite toda Então não quero Então galera, eu vou fazer um hambúrguer hoje Que vai me levar em 1988 Quando eu cheguei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul E a gente comia hambúrguer Ou seja, x tudo no prato Então eu vou fazer hoje x tudo no prato Amém? Vamos embora A gente vai fazer o hambúrguer Mais hambúrguer aqui Mais carne aqui Mais carne aqui Ô amor, tem que ter botado uma manteiguinha aqui pra ele não pregar Tá vendo pessoal? Por isso que o sisi não é bom no hambúrguer Eu vou botar a manteiguinha Pra fazer a coisa certa Aliás, eu não vou botar a manteiga Eu vou botar a jeito Eu aprendi que os franceses, os grandes cozinheiros Tudo da comida tem contato com a mão Aqui não vai ser diferente, certo? Hambúrguer Amor, me dei um prato grande pra eu botar esses hambúrgueres Aqui Virou Olha Menino Olha o sisi Bota aqui por favor Assistente Só informação Minha mão já tá limpa Viu pessoal? Já lavei Tá certo? Tá tudo limpinho Só que eu fiz um hambúrguer diferente Eu fiz um hambúrguer No lugar de botar o milho, a massa, não sei o que lá De fumbado, farinha de trigo, não sei o que lá Eu botei farinha de arroz Amém? Pra dar liga É bacana E eu Pra quem não sabe Eu sou doente por arroz Aqui vai acesso Chama 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 Outro hambúrguer Gigante Eu vou falar como os caras falam Os chefes de cozinha Depois a gente vai cauterizar o hambúrguer Tá? Pra fechar a carne Tá certo? Peraí, peraí Vou tirar mais aqui Dá mais um fiozinho de óleo De azeite E fazer o Lariado Eu fiz questão de fazer isso Pra que a galera veja Do princípio Da montagem do prato De começar até Terminar E saber que todo verme Pode fazer esse prato Inclusive eu Todo verme pode fazer esse prato Eu vou dar outra aqui Pra ficar com cara de Eita Ó Ó Ó Ó o garoto Olha Eu devia sair com meu nome Cezê Cizinato O grande É modéstia não, né? Dá mais um fiozinho O bom é que quando Já for na fritura Ele já tá com um fiozinho De azeite Já dá o pampa Como dizia Gabriel Já dá o pampa Olha Só faltou Ó Ó Buraquinho aqui que faltou A gente Vai dar Um, dois, três Chama Mais um Hamburguizinho Mais um prato Por gentileza Que o Alagr Dá mais dois Assistente por favor Eita menina Você não comecei esse hambúrguer Hoje eu perdi a criança Olha Chama Olha Isso aqui eu vou fazer assim Vou quebrar As laterais dele Chama Detalhe Nessa massa vai Com a média de uns Oitocentas gramas de carne moída Um ovo Só pra dar liga Uns Cem gramas de Farinha de arroz E uma E uma cebola grande Porque eu gosto de cebola Alho Não suporta Bem Agora isso aqui Não vai ser um Vou fazer assim no meio A bolotinha Que vai ficar pequenininho Né E Olha Chama Beleza Vamos passar pra parte De fritura Do meu bichinho Pode ver aí Acompanha aí Ficou bonito hein cara Ficou bonito demais cara Agora Luz Câmera Ação Oi Vou botar um ventinho Amor A profissão É maior do dois Três Tiago Do meu áudio É ela É ela Tá lá A maior é a verde A maior é a verde O que a gente vai fazer Vou utilizar o Fizinho Eu como a sua arrochada Pega aqui Lá no fogo Não tem isso comigo não Ai Meio quente Isso tá mais quente Isso Dá pra entrar não Isso tá quente mesmo Foi pra aparecer Vai pra cima Então galera Eu vou deixar no fogo Mássico Que a gente vai entrar Naquela onda Do cautelizar Do hambúrguer Tá Preciso de uma chapulha Aí a gente vai fazer O hambúrguer Vai fritar ovos Vai cortar tomate Vai botar Um As folhas de alface Cortar cebola Como você Otoniel Vai comer E você Jó Fábio Vai comer Eu falo pra aqui Meus Colar e coleguinhas Que a gente tá aqui Numa roda de comida Entre amigos Eu vou dar um grau E a cebola vai ser Refogada Pra diminuir aquele ardor Eu gosto do ardor Até porque eu não vou namorar hoje Então não tem problema Pode ficar com uma roda Eu tô com medo de ficar Sim, botei sal Mas eu tô com medo De ficar um pouco Porque como nós estamos Em fase de tirar o sal Eu tenho pra chamar E a minha mulher também Não pode Então a gente Mas eu espero que chegue lá Galera, ó Já botou o primeiro Tá enquadrando aí Enquadrando aí Baixar o fogo Agora vamos dar um fogo alto Pra cautelizar mesmo De verdade Entendeu, galera? Como já ficou bacana, ó Fogo alto Só pra cautelizar Quando a gente cautelizar A gente baixa o fogo E vai assar normal O hambúrguer Amei? Vou botar essa aí Na deflá E virar essa, né? Vou baixar o fogo Certo é essa Plástico, teflon Não é essa bicha Cheia de dentro Que quando eu pegar aqui, ó Ó, ó Derrapava na Travava Por isso que O hambúrguer Não ia sair bacana, pô Se sair errado Eu boto o fogo Nessa outra parte Ah, ó Tá bom, tá bacana Léo, venha ver o profissional com a tomada um pouco mais fino e melhor aqui a gente já tem tomate vamos preparar a cebola mas você vai dar uma refogadinha para quebrar o gato em você Silvia? não é Ema você tira o cheiro do avô as meninas quanto mais grossa melhor opa só mais uma viradinha na verdade eu vou dar um pouquinho mais porque minha mulher já saiu né quando a mulher sai a gente faz média né lá na granja a gente vai fazer um dia especial vai ser um dia de massa um dia de churrasco invenção não existe regra todo mundo vai ter que inventar um prato ou levar um prato ou fazer um prato mas tem que fazer e a partir de hoje na minha vida está instituído dia 8 de dezembro dia de ação de graças para juntar os amigos que a gente considera mais importante e agradecer a Deus porque nos Estados Unidos tem e o brasileiro acaba fraco fraco copia tudo do americano mas não copiar o ruim não copiar só o bom copiar a vida de ação de graças do americano fazer a equipe dentro do Brasil para ainda agradecer a Deus um dia de agradecer a Deus por tudo que tem de bacana na nossa vida até de ruim mesmo porque o ruim faz a gente crescer faz a gente desenvolver amém? amém estou sentindo o cheiro das meninas aqui eu estou mentindo ou então já o fábrico está cheirando ainda olha duas cebolas é suficiente para mais gente seria mais tomate mais cebola eu acho que vou botar mais um tomate mais uma cebola mais uma cebola e mais uma tomate isso é um dia de chefe conciso viu chefe é polivalente engana o menino faz exército de avião para vir de candinheiro cozinha tomate dá uma viradinha no negócio fazendo de dois em dois porque eu pensava que era só nós pegou mais vizinho faz mais não pessoal eu dou uma dica para vocês quando o cara está na cozinha as mulheres não gostam não mas eu trabalho assim eu fiz nada eu trabalho assim presta atenção no detalhe entendeu? joga tudo para a pia depois quando você for lavar a pia os troços você já vai tirando o lixo botando nos cantos certo mas não está me incomodando amém? lembre bem dessa cebola aqui viu você não vê como ela vai ficar depois no final só passa jeito suicida aqui eu vou arrancar o fundo da tanga com a cebola eu vou ligar em você as câmeras estão ligadas no Brasil dando beijo isso é o que? isso é o que? hoje é dia do hambúrguer para fazer o milito né porque hoje não vai dar um nada ah danado hoje é o dia do hambúrguer artesanal né agora não sei se vai prestar eu vou dar uma abafadinha galera para cozinhar porque eu tenho esquecido desse detalhe porque eu estou não existe receita para essas comidas minhas a menina aqui a Emily já sabe pode aparecer a Emily? a Emily já sabe é inventado na hora mas funciona ou não funciona? funciona delícia e hoje se der errado a gente disse que ficou tem liso a sardinha com banana que eu já comi aqui não fala banana não que eu de repente eu passo até umas bananinhas oxe banana a Moura que você falou banana com a cebola refogada banana com cebola eu tenho a ideia para você vai fazer? além de alentar quem quiser apresentar você pode mandar banana pode mandar banana porque ele gosta banana não eu mando uma gás deixa eu tomar uma água agora porque está aqui donando aqui na separação dos pães né estou de vergonhada 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 estou filmando vai dando água bicho eu vou filmar aqui os alimentos vou pegar um vinho quer tomar um vinho não nega faz o seguinte mas rapaz você vai comer com a gente vai vai não não vou responder você vai nega faz o seguinte prepara a mesa aqui para seis pessoas com os platinhos que eu já vou começar a já vai seguir não nem é que der pão não o pão já vai ser servido deixa comigo queimado é que vai dar o sabor da 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 é ó ó ó ó ó ó ó ó ó Está tremendo, olha de força, é força. Olha, crossfit, crossfit. Essa é chave bacana. Deixa, amor, deixa o próximo atrapalhar. Dá para o outro lado, né, para valorizar a peça. Faça um, para valorizar a peça. Ainda peguei, eu vou te na alvador, para fazer o outro lado. Mas, para a luz. Tem pronto, amor. Bem boa. Basta, para dar uma ponta lá. O que é que é, amor? Estou procurando. É uma fata para pautor, uma fata de serra. Está lá, vai, vai, vou tudo lá para aquele canto. O que é que você põe, né? E diga, vai, reciclize isso e bota tudo lá. Entendeu? E ainda tem que ordenar lá, ali, precisa de coisa. Estou com medo de passar no pão, está aqui? Está contado que está passando o pão. Já passou. Se tiver para descansar, que eu não vou aguentar, não. Acho que já passou. Acho que aqui já está bom. Agora, veja só, Donel, a jogada. A jogada internacional, aqui, ó. Você não vai ter que... Aí, ó. A barba, para não... Você não vai ter que fazer a... 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 A cebola? Sim. E vai ter que fazer o outro também? Sim. Para você... Com a cebola, você limpa a panela. Você vai ver como é que ela está indo. Para não ter... Opa, opa. A mulher é da sua cor. A mulher é da sua. A mulher é da sua. Aqui é fio alto. Você vai ver como é que ela está. Caiu aqui é só o jeito que eu estivo. Olha aí. Lembrei de muralha. Tem que dar valor à muralha, lembrando não? É. Lembrei das coisas aí para ver. É bom que está macia. Mas esse pão aqui é tão italiano, eu comprei agora. Desculpa. Já sabe que todo italiano é casca grossa. O pão. Tô medindo? Tô medindo, ó. É assim mesmo esse pão? É. Como assim? O que está dando a dor, Nana? Foi também assim. Não, eu não. E esse ali vai ficar bom, porque eu estava assim com a câmera, ó. É que eu estava comendo, estava concentrado em outras coisas. Eu vou dividir esse cara aqui. Eu estava devagar. Isso. Cabeça de molho, molho, molho. O pão. É que eu vou fazer com as carys ... É só vamos mojar, porque é só vamos fixar. É como dele, é que é para a frente, né. Entendeu que faz igual de molho no lado do pão agora? Estou vendo aqui ... Estou vendo que está fazendo agora o pão... É. Mas a pasta é toda. Tem aquele pão que ele falou... É meio secinho, meio baritona, né. Eu vou deixar isso aqui meio mal passado, só dar um grau e já deu mal passado, é fogo alto, fogo alto. Aqui ele está pensando em todos, quem gosta do bem, mal passado, em todos os dias. Aqui tem que agradar gringos e varianos. Eu gosto de mal passado. Mal passado, é? Bem. Bem tá lindo. Eu gosto de mal passado, toda vez que eu peço alto. Não. O cara traz cru. Bem assim, o boi frio, sabe? Nuzinho. Se Milena soubesse que você estava aqui, aí quer deixar ela hoje. Não, ela é louca, quer matar ninguém. Ela já sabe que eu estou aqui. Não, mas não está brincando assim ainda. Eu mandei isso para o carro dela abandonado lá na fecha. É porque aí ela fica triste, né? Eu falei com ela hoje, ela falou que estava mais vazinha. Eu nem fiz ideia. É... É nem deles, eu só a patulita dela que está falando mais alto. Mas é só mais de salgadinho. O outro lado do quarto dela, como é que ficou? Eu não fiz, eu disse que eu passei em samba quando ela estava... Amor, tem shoyu aqui em casa? Não, não. Não faz dela. Tem não? Aqueles salgadinhos, aqueles... Ai... Tá vendo? Ainda bem que a sua está vencendo aí, cara. Tudo vencendo. O shoyu está vencido. Apoio não seca Tu viu o caba lá naquela hora rascando o gulho e jogando dentro do gulho? Não, não Eu gosto de misturar Não, eu gosto de misturar Não, eu gosto de misturar Não, eu gosto de misturar Eu gosto de misturar O que você faz? O que eu fiz? A gente vai fazer um panela também como esse Eu faço um outro vez Eu não gosto de misturar não Porque Você pode misturar Olha, olha a categoria do... Chama, tá chegando, agora não tá quente o normal aqui não, viu? Agora eu sei o que é que um chapeiro passa, velho, é quente, e aqui não é uma... O chapeiro geralmente é um ambiente bem pequenininho, né? E a chapa é muito maior, né? É, e a chapeira é muito maior. Tem que comprar a unha aí? Chama, chama. Olha, olha a virada do ovo, vambora! Virou, 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 virou. Tem que cozinhar, 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 tem que cozinhar. A papa... Eu tô, eu tô com certeza que... Não tem nada. Eu falo menina, cozinha, deixa tudo preparadinho pra semana, não sei o quê, mas... Eu não tô entendendo que eu não seria essa pessoa. É, eu vou ficar lá, né? Banana, banana, bó... Sai rapaz. Aqui a chapeira aficienta... Tá quase limpa a bancada. Mostra aqui a bancada. Quase limpa. Mamilu? O que é o mamilu? 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 Ah, já faço. O mamilu? Cebola, banana, finalizou. o ovo também finalizou baixa o fogo o chápeiro aqui está meio perdido vai tudo bem, mas eu não gosto é tudo assim tudo assim na hora já sei puxando o 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